Tá piscando? Tá gravando? É nóis! Aí ó, Arboríte Motos! Vamos aqui, vamos! Ah, perdeu! Agora vem do Arboríte! A dança do Arboríte! Vai Arboríte, vai que eu quero te alcançar! Ai ai! Esquentar! Esticar as pernas aqui, seu bandilhoco! É nóis! Mete pressão! É nóis! 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 A espera do Arboríte em motos, é nóis! Me assustei agora, achei que tinha barro na pista, vamos quebrar a mola. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que bonito isso, velho. Ah, caçou agora, meu. Ah, tirei um sono aqui. Vai, vai, louco, vai, louco. É sempre aqui. Vai, vai. Aí, rapaz. Derreteu nos pneus, meu Deus. Vamos lá. 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 Já vai o Dório. Errando. Vamos lá. 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 Vamos lá.